Tudo bom galera, Animal Game na tela, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vou jogar no Batossera Linux, o jogo Street Fight 2. Temos ali a participação do nosso lagarto de estimação, chamado Romeo. Nos encontramos no menu inicial dos emuladores do Batossera, estando aqui no Capcom Klaxis, onde aqui tem uma coletana de jogos de luta da Capcom. Tem muito jogo de luta aqui, mas iremos escolher só um, para iniciar nossa gameplay. Irei fazer um resumo aqui do jogo, deixarei mais detalhes aí completos na descrição do vídeo. Esse jogo, na minha época, era mais conhecido por Street Fight 2. Ele foi desenvolvido e publicado pela Capcom, no ano de 1991. Sendo a sequência do primeiro Street Fighter, de 1987. Como a gente iniciou o canal, com a primeira gameplay, jogando Street Fight 2, em que eu zerei com a Shulin. Tem até a participação do nosso gato Garfield, lá nele. Onde deixarei o link na descrição desse vídeo, caso alguém queira conferir. Agora, nada do que mais justo, a gente iniciar o ano aqui, de 2024, jogando esse clássico da Capcom. Vamos começar a pancadaria. Vamos aqui escolher o Gilly, para a gente fazer nossos bugs, né? Durante a gameplay. Só que antes eu quero arrumar aqui o filtro de imagem. Eu gosto de deixar um filtro mais retrôzinho. Fica melhor a imagem. Eu gosto de escolher isso aqui, ó. Tudo isso aqui é filtro de imagem. C-R-T-Pi-G-L-S-L-P. Esse filtro aqui é top para jogo retrô. Fazer nosso primeiro bug aqui na Shulin. Aí, esse bug aqui que vocês estão vendo, pessoal. Eu fiz um vídeo short dele na quinta-feira. Mostrando lá como é que faz esse bug. Expliquei lá direitinho para vocês. Eu vou deixar o link do vídeo nos comentários fixados desse vídeo aqui. Para quem quiser aprender. Vai estar lá, galera. Vamos tentar fazer ele de novo, não deu. Deu certo, não. No próximo a gente faz de novo. E aí, tchau. O que é isso? Olha se o Blanco vai aceitar fazer o bulbo, quer aceitar, quer aceitar não. Não quis aceitar, então tome um facão. Agora o Zangief é mais melhor da gente fazer o bug. Aí galera. Se tiver vontade de ir no banheiro, dá pra ir lá, dá pra fazer até o número 2. Quando vocês voltarem ainda vai estar desse mesmo jeito aí. Enquanto vocês não fazem o facão, ele não sai do bug. Olha! Ah é? Espera aí. Brinquei demais também. Ele não gostou de ter feito bug nele não, você viu? Então eu vou fazer de novo. Aí fica rodando assim igual uma bailarina, se deixar até o tempo acabar. Brincar não que ele já tá apelando já, viu? Brincar não que ele já tá apelando já. Brincar não que ele já tá apelando já. Vamos lá. Vamos lá. Quero destruir o carro no facão. Agora deu ruim. Agora é o Ryu. Ryu é brabo. Não vai brincar muito não. Vamos fazer um bug no Ryu. Se a gente dá conta. Olha. Deu mais lá. É cabrabo com esse bug. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, Dalsin. 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 Ah, brincadeira. Se eu faço um bug nele nesse aqui agora. Aí ele só fica assim, ó. Já tem que ir lá no banheiro se você quiser tomar água. E aí 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 não, tá gravando o copo agora é o bison, abre marinha, bison tô até vendo, bison é apelão agora é o bison, abre marinha, bison é apelão encurrala ali no canto ali, acabou ainda tô até vendo continue já por pouco hein nós garante esse agora vixi marinha garante nada, garantimos continue não é revoltar bruto também olha o bison é muito roubado a primeira deu bom pra nós, vamos ver agora vamos lá tchau, bison tem que arrancar um continue ainda da gente, mas tá valendo ainda vou fazer só um resumo aqui pessoal, do final do Guilherme, não vou ler a história toda só um resumo mesmo pois é, conseguimos concluir a gameplay galera que era jogar bugando e até zerar o jogo né fazendo alguns bugs durante o jogo aí as cenas que vocês viram ali de Guilherme segurando bison ele quer se vingar do seu amigo charlie que a organização criminosa de bison capturou ele Guilherme e charlie são amigos bem próximos e companheiros de equipe das forças aéreas dos estados unidos mas Guilherme foi interrompido pela sua esposa e pela sua filha para não praticar esse ato de crueldade contra a bison e ele pensando melhor no assunto decidiu em ouvir sua família agora escrevi aqui um animal game abreviado né foi merecido aí eles insistiram para voltar para a casa deles lá junto com Guilherme né e aí ele voltou e viveram felizes para sempre em harmonia pois é galera esse foi o vídeo de hoje espero que todos tenham gostado tudo de bom até a próxima animal game retro vida tamo junto misturado e aí e aí Legenda Adriana Zanotto